E aí, mano, esse ano é um ano que assim, mano, eu quero trabalhar muito. Gente, esse vai ser um ano que é o ano que eu tô mais preocupado. Por quê? Digamos pra vocês que eu tenho uma obra... Salva, pai. Muito cara. Uma obra... Eu vou explicar a situação que eu tô passando agora. A situação que eu tô passando agora não é que eu não ganho bem, né? Que eu não tô bem. Eu vou explicar de verdade. Eu sempre fui transparente e não vai ser hoje que eu vou deixar de ser. A maior transparência que eu posso dar pra vocês aqui é o seguinte. Eu tô num ano que eu tô tendo uma despesa muito grande. Só pra vocês entenderem. Não vai ter um mês desse ano. A não ser que dê muito bom alguma coisa na minha vida. Sei lá, mano. Que eu hype de uma maneira absolutamente incrível na internet. Mas assim, dificilmente não vai ter um mês que eu não vou passar no vermelho. Todos esses meses agora vai vir no vermelho. E eu já fiquei preocupado com isso. Eu já até chorei. De verdade. Por quê? Pô, Gabi. É porque você não tem... Eu tenho um dinheiro guardado. Eu tenho um dinheiro investido. Só que é um dinheiro que eu não quero de nenhuma maneira. Eu não queria tocar nele. Tá ligado? Porque eu trabalhei muito pra isso. Tá ligado? Só que por que eu vou passar no vermelho? Primeiro. Eu comprei a casa. Dei uma entrada na casa. Óbvio. Só que eu tenho que pagar as parcelas dela. As parcelas dela ainda é suave. É menos do que eu pagaria do que é aluguel aqui. Só que a minha obra é uma obra que eu vou dizer assim, de um milhão. Então, claro, a casa vai valorizar. É um bem material. É a melhor coisa que você tem. É você ter um imóvel próprio e ele valoriza. Só que assim, é uma obra... Gente, eu tô botando material caro. Eu tô tendo que quebrar a parte baixa. Eu vou deixar a casa mais ao meu gosto, o gosto da Fernanda. Então assim... Como é que eu vou dizer, né? É muita coisa. Então assim, só pra vocês entenderem o cronograma. O cronograma é que eu consiga me mudar em cinco meses, mas vão ser sete meses de obra. Só que em cinco já acabou dentro ali, só vai ter o restinho fora pra fazer. Só que assim, eu tô pagando esse aluguel... Olha o acúmulo de coisa. Esse aluguel, mais a parcela da outra casa, mais parcelas da engenharia, que vai fazer a empreitada lá, que é a mais cara de todas. Fora alimentação, internet, luz, das duas casas, condomínio mensal, que eu tenho que pagar lá agora. Então assim, eu já aceitei. Tá legal? De verdade, eu já aceitei a derrota, mano. Pra vocês terem ideia, mano, o bagulho é tão bizarro que eu nem com esse cassino ficando um mês, eu consigo... Eu fico no vermelho ainda. De tão bizarro que é. É, eu vou passar um sufoco de tipo assim, não vou dizer um ano inteiro, mas eu acredito que até o mês oito... Não, nem fala de IPVA de carro ainda. Nem, mano, nossa senhora. Eu nem botei isso, tá ligado? Mas aí, o que que eu queria? Eu queria fazer o máximo pra eu não ficar no vermelho. Tipo assim, pra eu não ter que precisar tocar em dinheiro nem nada. Aí eu já estaria feliz, mano. Eu estaria feliz. Mas, gente, faz parte. Todo mundo vai passar uns momentos de apê. Tá ligado? E esse vai ser o ano que eu vou mais gastar dinheiro. Não pelo lance, não por gastar dinheiro de qualquer maneira, e sim por investimento. Eu acho que todo mundo aqui sonha pra ter uma casa própria. Acho que não, né? E é a melhor coisa que tem. Então assim, mano, de verdade. Qualquer parceria que eu fizer, qualquer... Eu também não vou fazer qualquer parceria nem nada. Porra, eu tô com umas parcerias legais. A gente tá com a Samsung. Provavelmente, eu vou ser anunciado em uma outra parceria muito top. Essa vocês conhecem e já comeram, provavelmente. Mais pra frente a gente vai ser anunciado essa parceria top pra caralho. A gente fechou a esporte da sorte também. Essa eu tô num... Vamos dizer assim, numa fase de teste com eles, né? Vamos dizer, um período teste. Mas que se vocês me fortalecerem, dá pra manter. Então, mano, se vocês podem fazer. Que seja qualquer 10 reais pra me ajudar. Depositar. Fortalecer. Pô, falar. Pô, meu garoto. Se você tem amigo seu que gosta de apostar. Não precisa nem se você não gosta. Mas se tem amigo que faz aposta esportiva, fala assim. Pô, vai no link do brother meu, do Gab. Faz a boa. Tá ligado? O seu sub aqui ajuda no canal. Tá ligado? Pra caralho. Ajuda muito. Gab, você tem parceria com a Twitch? Porra nenhuma. Se todo mundo assistisse AD, eu ganhava muito mais. Mês de janeiro, o AdSense é uma merda. Vocês até agora nem reclamaram de AD. Sabe por quê? Porque janeiro não tem quase AD nenhum. Tá boa, mano. Até chegar a Páscoa ali. Isso é muito ruim, porque eu não ganho dinheiro, mano. Gente, papo reto. O maior AdSense, o maior AdSense da Twitch, eu já falei que é 80%, 70% é AD. Se eu dependesse só dos subs aqui, eu não pagava nenhum aluguel dessa casa. Eu tava comendo terra. Eu, na realidade, eu já tinha falido há muito tempo. Não, sem meme. Não é brincadeira, pô. Eu, gente, eu tô falando de verdade pra vocês, mano. Não tô zoando. Os subs aqui, mano, eu... Dá o aluguel da casa.